Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento para fazer a análise do Pão de Açúcar, da operação, uma rede de supermercados, hipermercados e mercados de proximidade, com a relevância para o faturamento na ordem citada. A gente vai ver essa abertura do Delo de Ansa aqui, está super conhecida, não mais com presença em atacarejo pela saída do açaí, que a gente, diga de passagem, tem no portfólio, que eu vejo como um erro colossal cometido pela operação aqui. Adoraria poder colocar o mapinha da operação, com posicionamento, número de lojas e blá blá, para dar um pouco mais de cor, mas a última apresentação institucional foi feita em agosto de 2022 e eu acho que não tem nenhum ganho. Eventualmente, quando a gente revisitar, a gente faz isso, mas não acho que tem nenhum ganho de colocar a informação lá de trás. No momento, a operação se encontra com dois processos de grande porte que devem gerar uma mudança considerável se ocorrerem na operação. A primeira delas, a possibilidade da saída do Cassinô, que hoje é o controlador do grupo, como a gente vê na tela, com 40x% de participação, o que poderia alterar a forma de gestão da operação, que eu vejo como algo muito positivo se vier a acontecer. Além disso, a gente tem o spin-off da operação do Êxito, a parte internacional da operação do Grupo Pão de Açúcar, principalmente na Colômbia, posicionado, como a gente pode ver na tela, algumas informações justamente na tela para dar uma ideia, para ou pause, para quem quiser. O processo de spin-off vai se dar por distribuição das ações da Êxito aos acionistas do Pão de Açúcar na época de corte, isso na forma de BDR, de Brazilian Depository Receipts, que nada mais é do que um recibo de ação de uma operação que é de outro lugar geográfico, certo? Como o caso da abertura de capital da XP lá fora, se negociando aqui no Brasil com o BDR. Na tela, mais detalhes para o pause, como dito. E como fica claro pelo quadro de andamento desse processo, a estimativa do segundo trimestre de 2003 para finalização não foi atingida, mas possivelmente teremos o encerramento desse processo em breve. O êxito já consta como operação descontinuada nos resultados do Pão de Açúcar. A gente passa os movimentos de expansão na tela, o aumento de lojas do Grupo Pão de Açúcar aqui no Brasil. Só para informação, a receita bruta com um crescimento de 15,4% year-on-year, com abertura da proveniência por tipo de negócio, a gente vê ali embaixo. Destaques na lateral comentando, same-store sales, vendas nas mesmas lojas e por aí, em geral, nesse tipo de operação chamada dislike for like. A margem bruta com alguma melhoria, quarter-on-quarter versus trimestre anterior, mas tendência de piora é vista quando a gente olha um pouco mais atrás, especialmente ali o year-on-year, o verso mesmo do ano passado. A margem ebítida com contínuo aperto, piora contínua, não drástica, mas contínua aperto na margem ebítida. Vale a abertura do resultado de 2022, tanto para o Pão de Açúcar na esquerda, quanto para o êxito, o grupo separado na direita, na tela para o pause, que mostra piora na entrega operacional em ambos os casos. É brincadeira e tal, mas é a mão mágica do cassinô. É sacanagem falar assim, mas é verdade. Prejuízo líquido com forte aumento, a gente vê aí na tela. A alavancagem em 2,56 vezes, vindo de um proforma de 2,3 vezes no quarto trimestre de 2022, que está picotadinho aí do lado, como a gente pode ver enjambrado aí para aparecer para vocês na imagem. Está a operação não propriamente positiva, a gente tem uma deterioração, apesar de pequena, contínua. Finalizando, não vejo a evolução do preço propriamente, casada com a piora da operação financeira, quando eu olho um ano atrás e a evolução do preço nesse período. Acho que tem aí bastante aquele wishful thinking, o pensamento com o desejo de um vai melhorar, por causa de um ou outro movimento, acho que não é bem por aí. Está um modelo de super e hipermercado, não me chama a atenção. Eu vejo a tacarejo como mais adequado a mercados como o Brasil. Nesse alinhamento temos aí a saída no portfólio, mais adaptável justamente à oscilação econômica dentro do país, e ao desejo de grande parte da população, de justamente ter a compra mais casada, com a possibilidade de redução de custo. A saída do cassino abre uma porta para quem gosta desse tipo de modelo, de super e hipermercado, porque deve ter, de fato, uma melhora na gestão da operação. Não tenho qualquer interesse nativo e dúvida. Dúvida, eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo, e a gente segue com análise e movimentos da semana. Valeu, galera. Beijão. Beijão.